Fala sério, cara, deixa de ser hipócrita, deixa de distorcer as coisas, de mentir, cara, cresce, cresce, cara, coloca a mão na consciência. Olha quanta gente você, você prejudicou, foi muito mais de 400, muito mais de 3 mil, você se orgulha de dizer que você vendeu umas quantas, né? Então agora assume a parte da culpa pelo menos, né? Plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Opa, tudo bem? Aqui Flavio Dio da AIK Motos e hoje, gente, vamos ter que falar mais uma vez da enganação que continua quando o papo... O papo, capitão? Quando o papo são os patinetes elétricos, a pilha da Voltz. Olha, eu confesso pra vocês, eu relutei muito pra fazer esse vídeo, deixei passar aí um bom tempo, porque senão fica parecendo briguinha de comadres, bate boca com tapinhas floridos. Mas se tem uma coisa que eu não suporto é mentira, disfaçatez e hipocrisia. Então, hoje, não é só sobre a Voltz. O que eu falar aqui, apliquem a todas as motos e youtubers que não prestam, tá? Que não vou aqui agora listar um por um de quais são, mas é uma meia dúzia aí. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que desde que a Voltz surgiu, eu, particularmente, não vi a mesma com bons olhos. Eu acho que eu fui, inclusive, um dos únicos que não achei legal e não achei que fosse novidade também, que salvaria a lavoura e os motociclistas dos altos preços do combustível. De cara, eu sabia que se tratava apenas de mais um produto chinês feito nas coxas, em grande escala. Mas, quando eu falo isso, inclusive, vem muitos com o papo furado, o papo, né? Que é xenofobia, que isso, que aquilo, que os produtos chineses são bons, que o iPhone também é chinês e por aí vai. Um mimimi, um dododói assim, olha, cara, dos inferno. Eu insisto sempre que existem produtos chineses de primeira linha, de segunda linha e os de terceira linha, sendo os de terceiro as quinquilharias. Uma hora dessa eu vou ter que desenhar, pra ver se em tempo, tá? O fato é que lá atrás, eu vou deixar aqui em cima o link, o card, né, do vídeo pra vocês. Eu falei que a EBS nada mais era do que uma scooterzinha elétrica Xing Ling que tinha lá na China e que era feita em grande escala, pros chineses lá. Mas que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, poderia comprar, pedir que a fábrica fizesse mudanças básicas, tá? Até mesmo na cor, no logo, na balança da moto, em alguma carenagem e outras coisas, outras características e mandar de lote, de container pra cá. Com a própria marca lá do fabricante, seja volt, seja fabricante, entendeu, né? Tem um mínimo de unidades pra comprar e pagar preço baixo, dependendo do produto. Às vezes são 100, às vezes são mil, às vezes são 10 mil unidades. Quanto maior o lote, menor o preço unitário, chegando a faixa aí, olha, cara, dos 3 mil reais, tá? Ou menos na conversão direta, cada unidade da Volts, já considerando o frete partido por todos. Isso, claro, antes dos impostos. Com o imposto, então, aí dobra na pior das hipóteses. Depois, em segundo lugar, começando a ver aí o atraso nas entregas, Então, eles colocaram a culpa na pandemia. Ah, é o navio que atrasou, afundou, sei lá, foi assaltado por piratas. É, falta de material, é, chuva de canivete. Ah, é isso, é aquilo, é aquele outro. Desculpa? Olha, gente, sempre vai ter. A pandemia, então, foi desculpa pra uma pá de coisas. Inclusive pra roubos, desvios de dinheiro, de oxigênio e outras mazelas lá. Então, acabou a pandemia. Acabou a pandemia pra desespero dos que usavam a pandemia como desculpa pra tudo. E resolveu tudo? Não, não. Continuaram os mesmíssimos problemas. Até hoje existe problema de entrega, né? E atrasos injustificáveis, prazos que botam um em cima do outro e não cumprem, né? Cara, inventa qualquer desculpa pro voo dos maníacos, né? Que não só engole, como ainda xinga aqueles que não vai na onda deles. Terceiro lugar, começaram a pipocar o óbvio. Problemas na moto em si. Lembra, né? Que a gente falou, começou falando que existe produtos de primeira, segunda, terceira linha chineses. Pois é. Pegava chuva a moto, dava problema elétrico. Baterias que não carregavam. Que não seguram carga. Baterias que viciavam. Carregador defeituoso. Queima de conector. Dá pane nisso, naquilo, naquele outro. Uma peça XYZ que quebra e não tem reposição. As tal estação de swap, então, abandonada, que viraram banheiro público. Mais um monte de BO, um em cima do outro. Um quarto, as pessoas pagavam e não viam a moto. Exigiam o dinheiro de volta e nada. Quinto, começou a chover as reclamações contra a Volt. Estão vendo um reclame aqui quantas tem? Motoboys protestando na frente da Volt, revoltados. Fogo em uma das unidades da Volt. Que destruiu lá uma das unidades. Que ninguém explica muito bem porquê. E pode se levantar várias hipóteses, né? Uma fábrica para montar os caixotes, bem dizendo, das partes das motos que chegavam da China. Que nem Lego, tá gente? Para escapar de certos impostos aí. Com dívida agora de mais de 3 milhões de reais. E a essa altura já sofrendo a ação de despejo. Sabia disso? Pois é. O que mais precisa? O que mais que querem? Aí vem uns iotobas, né? Patrocinados. Dizer que não. Que tem gente desejando mal para sei lá quantos pais de família. Se referindo a nós, provavelmente. Que vão ficar desempregados. Que isso? Que aquilo? Oh, que fofo, né? Você é assim sempre fofinho? Ou se esforça muito, hein, cara? Se eu não conhecesse vocês, eu era capaz até de cair no papo. No papo de vocês. Entendeu o papo, né? Pô, crise é pura, gente. Demagogia deslavada. Mas, é normal. É normal esse tipo de iotoba. Olha, tinha que se tornar político. Pois vejam que é, ou que são, né? Os mesmíssimos sujeitos que tocavam o horror na Royal Enfield. Que, diga-se de passagem, sabia? Emprega muito mais gente, com certeza, que uma porca aí numa volta. E, sem dúvida alguma, muito mais que vocês todos juntos, né? E aí não, 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 aí não tinha pai de família na Royal Enfield, né? Lá pode tocar o horror, pode querer que quebre. Por que você não pensa em quantos pais de família, quantos motoboys que acreditaram nessa mentira que foi a Volts? Que você ajudou a espalhar por ser patrocinado, por se vender, que a Volts deixou na mão, hein? Quantos dos mais de 3 mil clientes que acreditaram nesse lixo? E falando só da EVS, tá? Achando que era a moto, ou que tinha futuro, né? Que usam essa moto pra trabalhar. Cara, hipocrisia pura, nada mais. E aí, nem um pedido de desculpa a você. Porque você não tem culpa de nada, né? Eu vou dizer, não tem mesmo. Quem tem culpa é quem te apoia. É o típico político. De quem é a culpa, se não quem vota nele, né? Mas você é da pior espécie, porque ainda se vende muito, mas muito mais barato. Olha, com certeza, a política podre e mentirosa é o melhor cargo pra você e pra sua amiga lá da Bahia, né? Iriam poder distorcer a verdade, mentir a vontade, julgar suas responsabilidades nos outros, até em mim. Dizer que não tem culpa de nada. Depois de convencer uns quantos a comprar esses e outros troços que visivelmente estavam fadados ao fim. Enquanto chineleia marcas fortes como a Royal Enfield, que não te patrocina. E pior, né? Vai ter uma pá de gente que vai acreditar em você. Olha que legal, né gente? Olha que legal. E o cara, meu Deus, olha, o cara ainda tem a cara de pau de vir apresentar aí soluções mágicas, né? Soluções mágicas de guru das finanças. Não, porque a Volts devia fazer isso, que devia focar na Moto X, Y, Z, deixar a EVS pra depois. Pois, quando ele próprio tá quebrado. Mas ele tem conselhos pra Volts se recuperar da falência que se avizinha, pra poder dizer depois, inclusive. Ah, mas eu dei a solução. Não seguiram as minhas dicas de guru master plus das finanças? Porque não quiseram. Logo, eu que sei das coisas. Véi, ô Pedro de Largo, vai montar uma empresa, vai? Vai, bicho. Nem que seja aí uma barraquinha de pastel pra você entender o que que é empreender. Vai estudar direito empresarial, vai estudar administração, vai estudar economia, legislação tributária, trabalhista. E depois você volta pra dar as suas dicas aí de salvador da lavoura da pátria por uma empresa, tá? Fala sério, cara. Deixa de ser hipócrita. Deixa de distorcer as coisas. De mentir. De tirar o seu da reta de forma covarde. Covarde. Isso não te faz bem. Não vai te levar pra lugar algum. Faz mais de três anos que eu te falei isso claramente. Quando você, então, naquela oportunidade, se mordeu pela primeira vez, você lembra disso. E você não desiste de mentir. Só o que soube fazer foi chamar pra briga. Ah, eu vou rolar no tatame. Chamar pras brigas, né? E vias de fato como uma criança de colégio que promete pegar o desafeto na esquina. Nossa, o cara cresce, cresce, cara. Coloca a mão na consciência. Olha quanta gente você, você prejudicou. Foi muito mais de 400, muito mais de 3 mil. Já que foram mais de 3 mil volts vendidas só na EBS. E você se orgulha de dizer que você vendeu umas quantas, né? Então, agora assume a parte da culpa, pelo menos, né? Gente que ficou e que vai ficar na mão quando a volts sumir. E olha, se o Tico e o Teco não entenderam ainda, eu vou te falar em bom português. Eu, de mim, à parte, embora você possa parecer aí, né? Ou possa parecer mesmo que eu tô revoltado, que eu tô desejando um mal, que eu torço pelo mal da volts. Não torço pro mal de nenhuma empresa, seja qual for. Até porque eu tenho empresa, mais de uma. E não torço nem pelo seu mal. Por mais hipócrita que você seja, enquanto Yotoba. Porque eu também sou youtuber, cara. Embora eu não viva disso e nem precise disso pra nada, salvo pra tentar ajudar alguns e abrir os olhos de alguns. Eu não desejo nem o teu mal. Acredite, mesmo sabendo que você não vai conseguir acreditar que eu não desejo ter mal. Ao contrário de você, que quer até me bater, se puder, porque eu sei muito bem que o que você colhe é aquilo que planta. E justamente por conta disso, a última coisa que eu vou semear é a mentira, a cara de pau, a hipocrisia, a disfarçatez, a distorção do que está aí a olhos vistos com relação a volts, com relação a outras motos, marcas xinguilingue aí. Você, como eu, por menos inscritos que eu tenha com relação a você ou vice-versa, somos figuras públicas. No momento que a gente entra pra falar no YouTube, a gente tem responsabilidade com o nosso público, com os nossos inscritos. A gente não tá aqui só pra dizer o que eles querem ouvir. Não estamos aqui só pelo like, ou só por inscrições, ou só por dinheiro. O que pode ser, né, pode ser, eu acho que é, o seu caso. Ou até necessidade, pessoal. Seu ganha-pão, sei lá. Mas antes de mais nada, estamos aqui, lembra disso, pelo motociclismo, por um bem maior, por buscar o melhor para os nossos companheiros, os nossos irmãos de estrada. Não pra colocar um pedestal. Não temos de ser fã de nada, nem de ninguém. Quanto mais, cara, de uma fábrica ou de uma marca, seja volts, Royal Enfield, Yamaha, Honda, seja o que for, seja qual for, isso é até contrário às leis de Deus. Se é que você acredita nele, né, no que, olha, eu tenho já minhas dúvidas, né, porque, de repente, o teu setor é o, aquele mais embaixo lá do chifrudo, né. Aí, sabe, a gente está aqui como clientes, a gente está aqui como povo, não como fã de político, de marca ou de gente. Então, cara, não cola, não cola. Ainda mais vindo de você, né. Olha, continua tentando. Se é isso que você quer, se é isso que garante teu, teu é a pão, cara, o que você come, né. Se acha certo o que é errado. Se tu acha que mentir tem futuro, então, cara, aí continua. Eu te garanto que você consegue enganar uns quantos a mais, fazer o canal crescer mais ainda antes de sumir totalmente queimado, né. Que ou você muda a sua posição ou você vai sumir, tá. Porque uma hora a verdade aparece. Mas vai firme, força. É você que está plantando mesmo, tá. Mas não esquece, não esquece. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Gente, dito isso, cada um pense o que quiser, é dar volts e de outras marcas que surgem aí com ideias, motos mirabolantes. Pense o que quiser de alguns youtubers. Olha, incluindo a mim. Pense o que quiser de mim. E se inscreva nesse canal, se achar conveniente, ou se segue sua linha de pensamento. ativa o sininho, compartilha esse vídeo, até chegar aí nos proprietários da volts, nos que gostam, nos que não gostam, né. E outras motos. E como a gente sempre acaba por aqui, nos vemos no próximo vídeo. E feito! Tchau, 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 tchau.